A CIDADE NO BRASIL Estou nem cantando, é. Não é mexe a barba. O cheiro vem para você. Que tifúria, não, que tifúria. A banheira está de aí. Onde é que é que é que está? Aqui não, nesse. Está bom. Está ficando, é bom, é bom, é bom. De heißt Arec, não, que em concerning a gente ser importante. Sempre que assistem a uma fi de mudança da vida, não, atingem uma a estação do tipo de mudança contra es Onde é que é que a gente pode estudar? Onde ela será de mitos ao сумjor de nós? Minha amiga-vo, minha amiga. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.